. 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 Quem são eles? Os irmãos que se mataram por causa do meu jogo. É seu dever nos revelar a verdade. O que está por vir virá, mesmo que o silencie. Mas, nesse caso, sabendo o que está por vir, é sua obrigação prevenir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL